Uma jovem de 20 anos viaja para outro estado para conhecer um homem que ela havia iniciado um relacionamento pela internet. Ao conhecê-lo pessoalmente, ela vê que ele não é nada daquilo do que parecia ser. No caso de hoje, eu vou contar a história de Layla Vitória de Oliveira. Esse caso aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Layla tinha 20 anos e morava no Pará. Ela vivia com sua mãe e foi descrita como uma jovem alegre, tranquila, vaidosa, que gostava de animais e tatuagens. No início de janeiro de 2023, através das redes sociais, ela conhece André Fonseca, de 37 anos, que se apresentava como Vitor Samed. Ele se dizia mestre bruxo e necromancia. As fontes dizem que logo quando Layla conheceu André, se apaixonou por ele e logo os dois iniciaram o relacionamento à distância. Desde o início, ela demonstrou interesse em conhecê-lo pessoalmente, chegando a dizer a sua mãe. No entanto, sua mãe Francisca sempre foi contra o relacionamento. Mesmo sem o apoio de sua família, Layla decide ir para Porto Alegre para conhecer André pessoalmente. Como Layla não estava trabalhando e sua família não tinha como custear a viagem, André se ofereceu para pagar a passagem para ela. Sendo assim, Layla vai para Porto Alegre para passar 15 dias com ele. André morava em um bairro chamado Lombardo Pinheiro, em Porto Alegre. Layla chegou à casa dele no início de fevereiro de 2023 e logo o casal começou a postar fotos em suas redes sociais, aparentemente felizes, tanto que Layla depois dos 15 dias resolveu não voltar para casa, mas sim ficar morando com André. Até que no dia 25 de março, vizinhos chamaram a polícia, depois de ouvirem gritos vindo da residência. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram um corpo dentro de um tipo de lareira, parcialmente carbonizado. O corpo era de uma mulher, em suas mãos foram encontrados marcas que indicavam defesa e o corpo estava enrolado em uma cortina. A vítima foi identificada como sendo Layla. Segundo os depoimentos, vizinhos viram André correndo em direção à área da mata assim que o fogo começou, se tornando assim o principal suspeito do crime. Durante as investigações, os depoimentos de parentes e amigos mostraram que o relacionamento não era feliz como eles demonstravam nas redes sociais. André, como eu havia dito anteriormente, se apresentava nas redes sociais como Vitor Samed, mestre bruxo necromante. Ele dizia ser especialista em destruição e vingança, oferecia trabalhos para drenar as energias dos inimigos, dizia ter contato com os mortos, além de prometer riqueza para seus clientes. André oferecia seus trabalhos em troca de pagamento. Em suas redes sociais, ele se apresentava como um homem bem sucedido e que ostentava uma vida bem diferente de sua realidade. Sua família disse que André começou a se interessar pelo ocultismo e pelo satanismo aos 15 anos de idade, chegando a estudar essas práticas mais a fundo e criando sua própria religião. Em suas redes sociais, ele sempre aparecia sentado em uma poltrona vermelha, cercada de imagens e símbolos que chamavam a atenção. Em sua casa foram encontradas facas, espadas, alguns tipos de machado, além de cateçais, caveiras e máscaras. O que levantou a hipótese do crime ter sido algum tipo de ritual. Mas isso logo foi negado pela perícia que disse se tratar de um caso de feminicídio. André, ao contrário do que mostrava nas redes sociais, não tinha uma vida de riqueza. Ele morava em uma casa simples que foi construída no fundo de um terreno de seu pai. Nesse mesmo terreno havia outras residências de membros de sua família. E suas práticas e rituais eram realizadas dentro de sua própria casa. Além disso, André era um homem violento e tinha problemas com o alcoolismo. Quando Laila chegou à sua casa, viu que ele não era o homem que se dizia ser. Nos primeiros dias de sua chegada, o casal parecia estar se dando bem. Até que André começou a se mostrar um homem estressado e violento. Os dois brigavam constantemente. André era muito ciumento e controlador. Ele pegou o celular da vítima e só permitia que ela usasse na presença dele. Além de proibir que ela se comunicasse com qualquer pessoa. Dona Francisca ligava constantemente para a filha, mas raramente conseguia falar com ela. Na maioria das vezes quem atendia era o André e ele sempre inventava uma desculpa. Nas raras vezes que Laila falava com Dona Francisca era na presença de André. Como eu havia mencionado anteriormente, quem curtiu a ida de Laila para Porto Alegre foi o André. Sendo assim, ela não tinha recursos financeiros para voltar para a sua cidade. Sem que André soubesse, ela conseguiu relatar para um amigo o que estava acontecendo. E esse amigo, junto com outras pessoas, conseguiram juntar um dinheiro e enviar para ela comprar a passagem de volta. Com tudo isso que estava acontecendo com Laila, em nenhum momento ela relatou isso para algum familiar ou para sua mãe. Então sua mãe até esse momento não estava sabendo de nada. Segundo as investigações, no dia 25 de março de 2023, quando André chegou em sua casa, encontrou as malas de Laila. Então os dois começaram uma briga. Segundo o depoimento de André, foi Laila quem o atacou com a espada e que ele, em legítima defesa, conseguiu tomar a espada dela e a golpeou. Depois ele pegou a cortina de sua sala, envolveu o corpo e atiou o fogo. Segundo a perícia, quando o corpo foi queimado, a vítima ainda estava viva. Mas não se sabe se ela estava consciente ou não. André foi preso no dia 29 de março, próximo à sua residência. André já respondia por outro caso, que aconteceu em 2007, onde ele atirou contra três pessoas, sendo dois policiais militares. Ele chegou a ficar preso na época por cerca de 40 dias, mas foi posto em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Nas fontes que eu consultei, não dizia ao certo se Laila tinha conhecimento sobre esse caso ou sobre a tornozeleira. Além desse caso, André também tinha outros boletins de ocorrência por agressão. Segundo as fontes, a própria Laila tinha prestado queixa na polícia por agressão antes do crime, o que causou revolta para os familiares da vítima, pela falha da justiça. André Fonseca foi acusado de homicídio qualificado, agravado por feminicídio, por motivo torpe e por violência psicológica contra a mulher. Foi descartado qualquer tipo de vínculo com rituais ou com religiões nesse caso. André permanece detido e as investigações ainda continuam acerca do caso. Qualquer novidade que aparecer sobre o caso, eu trago aqui para vocês. Então foi isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal.